Conclusão de três inquéritos pela Polícia Civil, gente. Esses crimes, ó, aconteceram em novembro de 2019. Os homicídios foram registrados nos bairros Sagrado Coração de Jesus, Cerâmica e Jardim Natal, todos aqui em Rio de Janeiro e de Fora. Em dois casos, as vítimas não eram conhecidas dos criminosos. Os suspeitos pelos crimes foram presos no final do ano. Você vai saber os detalhes agora dessas investigações e do encerramento dos inquéritos aqui comigo. Foram três homicídios registrados em apenas cinco dias, todos no mês de novembro. O primeiro caso apurado foi no bairro Sagrado Coração de Jesus. De acordo com o delegado, tudo começou com uma rivalidade entre os bairros Vale Verde e Sagrado Coração. Só que a vítima de 20 anos não tinha nada a ver com a história. Ele era usuário de drogas e foi atingido por sete disparos. A vítima de 20 anos de idade, ela estava comprando drogas numa boca de fuma existente ali no Sagrado, na rua Marciano Pinto, quando dois autores do Vale Verde, também pertencentes ao tráfico do Vale Verde, descem em represália até o Sagrado Coração, efetuam disparos e acabam por matar esse usuário de drogas. O objetivo deles era buscar os traficantes, rivais deles ali do Sagrado Coração e acabam por matar de forma equivocada o usuário. Uma demonstração de que comprar drogas é perigoso, não só crime como perigoso. Um dos autores de 20 anos foi preso em casa no fim do ano passado. O segundo suspeito é considerado foragido. Ele já tem o mandado de prisão em aberto por se envolver em um espancamento no bairro Vale Verde. E é bom ressaltar que esse de 20 anos, além desse crime de homicídio do dia 8 de novembro, ele tem um outro homicídio lá no Vale Verde, no meio do ano, onde foi assassinada a Pauladas, uma vítima em que tem a participação desse autor também de 20 anos nesse outro crime. O segundo caso apurado foi no bairro Cerâmica. A vítima e os autores estavam na festa na boate. De acordo com o delegado, a vítima foi atingida por um único disparo na boca, que foi efetuado por um adolescente de 16 anos. Ao final dessa festividade, a vítima sai com mais três testemunhas, permanecem no local. Quando passa o autor, os dois autores, o menor de 16 e o maior de 18, que são irmãos adotivos por adoção, eles passam a uma desavença verbal momentânea ali e por um motivo fútil, acabam perguntando qual é que foi, tem algum problema, e aí o menor saca de uma arma de fogo e sem qualquer motivo vai lá e efetua um disparo na boca da vítima que vem a óbito no local. É importante ressaltar que o maior, também participante do crime, ele volta até o local com a arma de fogo em mãos e tenta efetuar mais um disparo contra a vítima, só que a arma masca. O delegado ainda vai ouvir os proprietários da boate e os seguranças. O suspeito de 18 anos está preso e já foi feito o pedido de acautelamento do adolescente. A equipe de homicídios quer agora apurações sobre a presença de menores dentro da casa noturna. Nós vamos buscar as responsabilizações criminais porque há demonstração clara e inequívoca de que havia menores dentro do evento e ainda também nós vamos oficiar aos órgãos municipais e estaduais que são responsáveis por fiscalizar esses eventos para que venha coibir e porventura evitem homicídios como aconteceu nesse caso, infelizmente, desse jovem que foi assassinado no dia 10 de novembro. O terceiro crime apurado foi registrado no bairro Jardim Natal. A suspeita é de que a vítima tenha sido morta por conta de uma dívida de drogas. O autor seria o sobrinho do homem que queria fazer a cobrança, só que o acerto de contas terminou em morte. A vítima de 57 anos teve traumatismo craniano depois de uma paulada na cabeça. Essa vítima, ela é usuária de drogas, devia droga. E acontece, vai um parente, como é que fala, desse vizinho e vai cobrar essa dívida de droga. O jovem de 18 anos vai lá e cobra essa dívida de droga. Nessa cobrança acaba por efetuar uma paulada na cabeça da vítima que vem a ter um traumatismo craniocefálico, é socorrida, fica por um dia, por 24 horas, dentro do HPS, onde vem a óbito no dia seguinte. Autor também preso, 18 anos, preso. Esse vizinho, que é tio desse maior que está preso aí, está sendo investigado ainda para saber se ele realmente tem ali ou não participação no crime.